Fala pessoal, tudo bem? Professor Francisco Henrique aqui. Nessa aula iremos dar início ao nosso estudo da Lei Orgânica Municipal para a Prefeitura de Imbé, Rio Grande do Sul, mais especificamente para o edital que está aberto agora para os cargos do magistério. Então, se você vai fazer alguma prova do magistério, nós temos esse tema, o tema da Lei Orgânica Municipal, prevista para todos os cargos. Então, nessa aula iremos estudar a Lei Orgânica por questões, pessoal. Vamos estudar os principais artigos da Lei Orgânica Municipal e sempre responder questões da banca para a gente analisar e ver como que a banca está cobrando as questões. Iniciando o nosso artigo primeiro, pessoal. Não costuma cair em prova, porém, eu vou dar uma lida rápida nele para a gente dar início ao nosso estudo. A Organização Político-Administrativa do município de Imbé, como entidade federativa, reger-se-á por esta lei orgânica e as demais leis que adotar, observados os preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e Estadual. Como eu falei, dificilmente vai cair esse artigo. Parágrafo primeiro. Mantenha-se o atual território do município, cujos limites só podem ser alterados desde que preservada a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, nos termos da legislação estadual. Parágrafo segundo. O Balneário de Pinhal... Desculpa, pessoal. Balneário de Imbé é a sede do município. Artigo segundo, pessoal. Primeiro artigo que eu quero que vocês destaquem aí na lei de vocês, pois é um artigo que a banca gosta de cobrar e nos concursos municipais, sempre cai esse artigo aqui referente à autonomia do município. A autonomia do município se expressa, primeiro, pela eleição direta dos vereadores que compõem o poder legislativo municipal. Olha só, pessoal. Fiquem atentos. Esse artigo é muito interessante. Eleição direta dos vereadores que compõem o poder legislativo municipal. Segundo, pela eleição direta do prefeito e vice-prefeito que compõem o poder executivo municipal. Terceiro, pela administração própria, no que respeite o seu interesse local. Esse artigo segundo, pessoal, é um artigo bem importante para vocês destacarem. Artigo terceiro, um artigo bem pequeno, pessoal. Porém, a banca adora cobrar esse artigo. Já adianto para vocês. Artigo terceiro é um artigo muito importante para o nosso estudo. São símbolos do município, de Imbé, o brasão, a bandeira, e outros estabelecidos em lei. Simplesmente isso, pessoal. Artigo bem pequeno, porém, é favorito da banca. E para a gente comprovar isso, trouxe aqui uma questão. Olha só, questão de 2023. Fundatec, agente de serviços operacionais. Vamos ver o que a banca pediu. Vamos estudar essa questão. Vamos analisar o tema da questão. Quais são os símbolos do município de Novo Hamburgo? Isso aqui a gente vai desconsiderar e a gente vai considerar a lei orgânica de Imbé. Digamos que a banca te pergunte no dia da prova quais são os símbolos do município de Imbé. Aqui nós temos a letra A, brasão e bandeira, B, brasão e hino, C, brasão, bandeira e hino, D, escudo, bandeira e hino, E, escudo e hino. Simplesmente assim, pessoal. A banca gosta de cobrar a lei seca. Leiam bastante a lei. A respeito dos símbolos do município, a gente acabou de estudar aqui no artigo 3º que fala que os símbolos do município de Imbé, o brasão e a bandeira, pessoal. Brasão e a bandeira e outros estabelecidos em lei. Nessa situação, nosso gabarito seria a letra A, pessoal. Brasão e bandeira são os símbolos do município de Imbé. A, B, dizer brasão e hino, está errada, né? Alternativa B. C, brasão, bandeira e hino. A nossa lei não menciona o hino. Eliminamos a C. Escudo, bandeira e hino. Também não menciona escudo. Escudo e hino. Não menciona escudo nem hino, né? Alternativa E. Também incorreta. Realmente, nosso gabarito aqui na alternativa A, pessoal. Para vocês verem como que a banca cobrou. E a banca gosta de cobrar esse estilo de questão, pessoal. E a maneira de vocês memorizarem os principais artigos da lei é respondendo questões de preferência da banca. E lembrando, pessoal, que nós temos o nosso simulado de legislação com 76 questões gabaritadas e comentadas para a Prefeitura de Imbé focada aí no concurso do magistério. Ao todo, serão 101 questões. São as 76 questões dessa parte de legislação com gabarito e o artigo que responde cada questão um comentário ali em texto e um bônus, pessoal. Bônus de 25 questões gabaritadas sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Essa apostila está focada no nível médio, nos cargos de nível médio, no cargo de nível médio, no caso. É uma apostila digital em PDF, totalizando mais de 100 questões para vocês praticarem questões, revisarem, principalmente, as leis municipais e todas as leis que estão previstas ali na parte de legislação. Está de 49,97 por 34,97. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também nos comentários, pessoal. É uma apostila focada na banca Fundatec, cargos de nível médio. E para vocês verem como que é essa nossa apostila por dentro, ela segue esse padrão aqui, pessoal. Tem o bloco das questões para vocês praticarem. Geralmente, deixamos também o link da lei atualizado. Tem as questões no bloco 1. Depois, ao longo da apostila, tem o bloco do gabarito. Você vai achar o gabarito e um comentário em texto do artigo que responde a questão com alguns destaques ali em vermelho para chamar atenção ou em azul ali mais escuro justamente para chamar a atenção de vocês para facilitar na memorização dos artigos. Tem a questão e tem esse comentário em texto aqui do artigo de cada questão. Essas 76 questões comentadas dessa maneira e mais o bônus de 25 questões totalizando 100 questões 101 questões para vocês praticarem, pessoal. Como eu falei, são questões da Fundatec, questões inéditas também seguindo o mesmo estilo de cobrança da banca Fundatec. Vocês viram que ela gosta de cobrar a lei seca, então elaboramos esse material para vocês praticarem, pessoal. Deixe um like de vocês nesse vídeo, logo logo a gente vai trazer bastante aulas e questões para este concurso. Tchau. 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 Tchau.